Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui no Leblon, Avenida Bartolomeu Mitri, na altura da Praça Antero de Quental, um apartamento de dois quartos, com um varandão panorâmico maravilhoso, esse varandão tem até uma copa de apoio, muito legal, tem um visual maravilhoso, está muito pertinho do metrô, faço acesso ao circuito gastronômico da Rua Dias Ferreira, Farf, Comércio e Condução, o apartamento está todo reformado, visual lindo dos dois irmãos lá ao fundo, nada de vizinho, Cristo Redentor aqui na lateral, temos essa bancada de apoio muito interessante, ótimo para quando estiver recebendo os amigos, olha só, dá para fazer dois ambientes aqui, com mesas, cadeiras, cantinho de leitura. Muito bem, o salão faz dois belos ambientes, apartamento todo em tábuas corridas, área split em todos os cômodos, pé direito alto, temos o split aqui para atender o salão, essa mesa com quatro cadeiras pode ficar, como pode sair também, temos um bom hall de entrada, outro ângulo aqui então do salão, olha só, que maravilha, vamos então a circulação para entender a geografia e a distribuição dos cômodos, aqui à esquerda nós temos o acesso ao salão, logo em frente temos o banheiro social, o quarto master e eu estou no segundo quarto, vamos começar então aqui com o segundo quarto, o quarto que não é o quarto master, ele a princípio seria uma dependência de serviço revertida, mas é uma dependência enorme, com janela, área split, dá para fazer além de um belo escritório, um bom dormitório, até porque tem ótimos armários embutidos, modernos, muito novinhos, bastante tomada, temos mais prateleiras aqui em cima, o banheiro social foi todo reformado, está todo novinho também, com ventilação e iluminação naturais, olha só o acabamento desse banheiro, que beleza, bancada em mármore, cuba sobreposta, água quente na pia, bons armários sob a bancada, ferragens bonitas, espelhão, o box tem nicho para produtos de banho, ele está com além do aquecedor automático lá na área de serviço, ele também tem um chuveiro elétrico, então tem para os dois rostos, então janelão ali, temos aqui o quarto master, bem grande, dá para colocar a sua super king size com folga, tem inclusive um triway ali no fundo, na cabeceira da cama, para poder apagar a luz sem precisar levantar a cama, são ótimos armários embutidos, eles estão todos restaurados por dentro, o split que atende aqui também, tem até um ventilador de teto também, persianas externas de PVC, para auxiliar na hora de escurecer o quarto, os armários tiveram os gaveteiros trocados, novinhos, visual do quarto muito bonito também, aqui do cantinho vem até o Cristo, mas um visual livre, nada de vizinho te olhando, uma maravilha, vamos então à cozinha, e logo depois o playground. Ok, a parte de cozinha também toda reformada, temos ótimos armários, modernos armários, do lado de lá nós temos uma bela bancada em granito, com ótimos armários, embaixo e em cima, porta de acesso de serviço, interfone, bastante tomada, tanto 110 quanto 220, e do lado de lá a bancada, cooktop e forno são novíssimos, acabaram de ser instalados, temos esse painel decorativo muito bonito aqui atrás da bancada, olha só, ótimos armários aqui também, um janelão enorme, com uma vista muito agradável também, área de serviço, com espaço para a máquina de lavar grande, ah, acabei não mostrando, aqui o espaço para uma, espaço para uma geladeira duplex grande, tá, e aqui nós temos a área de serviço destacada na cozinha, com espaço para uma lava e seca das grandes, tanque, o aquecedor automático com ajuste digital de temperatura de água, está aqui na área de serviço como deve ser, temos mais armários aqui em cima, um secador de teto bem grande já instalado, lado de lá acabei não mostrando, tem mais um armário, mais três portas de armários para dar um suporte, e o banheirinho de serviço, também foi todo reformado, olha só, espaço para um box, banheirinho completo, quebra um super galho no dia a dia, aquecimento da água também a gás, vamos então ao playground, O prédio tem um ótimo padrão, temos um playground com uma área coberta aqui, muito bem mantido, um salão de festas, uma luxuosa portaria 24 horas, câmeras de segurança e vaga na garagem, eu espero muito que vocês tenham gostado, clique no link aqui abaixo na descrição, para ter acesso a todas as informações desse imóvel, não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas, da Vila Ipanema Imobiliária, e até logo! Tchau! 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 Obrigado.